Ô Nando, mais um amigo pra cantar com nós? Não é? E ele tá longe. Tá longe, mas não dá um jeito nenhum. Vamos fazer uma mudança no trem aqui? Zé! Você pega a sanfona do Gostinho? Deixa eu buscar o Gostinho aqui. Vai buscar ele? Igual o pai da noiva. Vai lá. É pra cá. Eu vou pegar o microfone aqui pra ele, tá? Daí. Pronto, Gostinho. Então vamos cantar com nós, menino. Vamos lá. Sanfona chora. É, sanfoneiro. Vamos cantar. Sanfona chora, chora também Ela sente que eu sinto a falta que faz o amor do meu bem. Sanfona canta, canto também. Ela calma o peito, espanta a mágoa que a gente tem. Essa sanfona me inspira a fazer versos e rimas e cantar apaixonado. Só o amor do meu bemzinho acalenta com carinho, meu coração machucado. Tô perdido. Tô perdido e não tem jeito, ela bagunçou meu peito, fez um regaço comigo. Tô dormindo. Tô dormindo no boteco, eu tô enchendo o canteco e só o copo é meu amigo. Tô amando. Tô dormindo. Tô dormindo, uma coisa que eu sinto a falta que faz o amor do meu bem. Sanfona canta, canta também Ela calma o peito e espanta a mágoa que a gente tem Sanfoneiro chora, esse chulo tem nome de mulher Vou puxar o bolo e a saudade passa se Deus quiser Vou pensando nela e cantando em versos a nossa história Tocando sozinho vou revirando minha memória Sanfona chora, choro também Ela sente que eu sinto a falta que faz o amor pro meu bem Sanfona canta, canta também Ela calma o peito e espanta a mágoa que a gente tem Sanfona chora, choro também Ela sente que eu sinto a falta que faz o amor pro meu bem Sanfona canta, canta também Ela calma o peito e espanta a mágoa que a gente tem Ela calma o peito e espanta a mágoa que a gente tem Obrigado, senhor